Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar bacalhau da Tia Amorim Estamos começando hoje o último vídeo da série de Páscoa E essa receita é aquela receita de bacalhau Sabe aquela receita de família? Aquela receita guardada a sete chaves é essa Fica incrível e cara, é simples de preparar Então já dá like aí no vídeo pra dar aquela força pra gente Compartilha com todo mundo esse vídeo pra ajudar a gente a divulgar nosso trabalho Se inscreve no nosso canal se não é inscrito E não esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações quando eu postar vídeo Nessa receita eu vou usar o lombo do bacalhau E aqui é importante você usar o lombo do bacalhau Porque você vai fazer algumas postas, vai fritar, então não tem como Tô aqui com meu bacalhau dessalgado E pra dessalgar o bacalhau eu deixei ele na geladeira por 48 horas E fui trocando a água de 8 em 8 horas Porque como é o lombo do bacalhau, ele é bem grosso Então precisa ficar bastante tempo pro sal sair lá do meio Tirei meu bacalhau da água, sequei bem ele com papel toalha E agora eu vou empanar meu bacalhau Vou bater aqui meu ovo, vou temperar com sal e pimenta do reino E aí vou passar o bacalhau nesse ovo já temperado Vou passar na farinha, tirar o excesso, passar no ovo de novo E aí eu vou fritar Eu tô usando aqui metade óleo e metade azeite mais uma vez Porque, cara, bacalhau é uma coisa que você faz uma, duas vezes aí no ano Então tem que ser especial E claro que fica muito mais gostoso se você fritar com azeite Então, pra diminuir um pouco eu coloquei metade óleo e metade azeite Que já dá um sabor bem gostoso Então, pra diminuir um pouco eu coloquei metade óleo e metade Já fritei todos os pedaços Olha como eles estão lindos, bem dourados, bem deliciosos Então eu vou reservar aqui pra gente preparar o molho E no molho, mais uma vez, eu vou falar Pode colocar bastante azeite aí na frigideira Porque bacalhau e azeite tem tudo a ver Então eu vou colocar aqui bastante azeite na minha frigideira E vou dourar o meu alho Meu alho eu tô usando aqui fatiado em lâminas Vou deixar meu alho até quase dourar E aí eu vou adicionar a minha cebola cortada em meia lua Minha cebola já deu uma boa murchada Já tá começando a dourar Então agora eu vou adicionar o tomate Eu tô usando aqui tomate com cacê Que é o tomate sem pele e sem semente E se você quiser ver como é que faz isso Eu vou deixar um card aqui em cima pra você ir lá ver Agora eu vou dar mais uma refogada Deixar esse tomate desfazer um pouquinho E aí a gente vai entrar com vinho E enquanto isso eu já vou aproveitar pra temperar Vou temperar com sal e pimenta do reino Na sequência eu vou colocar o vinho branco seco E aí eu vou deixar dar uma refogada Pra evaporar bem o álcool E tá pronto o nosso molho também Vou arrumar aqui o bacalhau na minha travessa Vou cobrir com esse molho Vou regar com azeite também Porque azeite nunca é demais E vou levar pro forno pré-aquecido já A 230 graus E vou deixar lá até esse azeite Esse molho todo ferver E aí já era É só você servir pra sua família E receber os elogios E aí 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 Se inscreva no canal E é isso pessoal, essa foi a nossa última receita de Páscoa Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês façam aí as receitas na casa de vocês Desejo a vocês uma Páscoa incrível Tudo de bom Quando fizer a receita, não esquece de postar lá no Instagram Marca a gente lá também Porque a gente adora ver as fotos Aproveita pra me seguir por lá Porque lá eu tô sempre publicando um pouquinho do meu dia a dia E a gente se vê no próximo vídeo Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí